O Ed, vamos falar aqui da situação do falso carteiro, porque como eu disse, é golpe todo dia, de todo tipo. A gente tem que andar com a armadura de São Jorge para poder ter resistência a tudo isso. Agora, esse aqui me parece bem apelativo, não tem como a gente não cair. Só se for aí uma falsificação do uniforme muito mal feita, se o cara tiver um comportamento muito esquisito, os carteiros são todos solícitos, normalmente a gente até conhece, identifica quem são. Conta a história, como aconteceu, para servir de alerta se isso for possível. Ed Júnior. Complicado, né, Luiz? No começo da tarde desta terça-feira, por volta de meio dia e 35, uma família passou momentos de terror nesse roubo no Parque das Laranjeiras, aqui na cidade de Araraquara. A campainha da residência, localizada na Avenida Cônigo Aldomir Estorniolo, tocou e a moradora de 61 anos viu pelas câmeras de monitoramento que parecia se tratar de um carteiro, pois o homem trajava o uniforme dos Correios e trazia em sua mão um pacote. A moradora, então, Luiz, saiu para atender o rapaz e o falso carteiro disse que tinha uma caixa para entregar para um dos moradores. Em seguida, o criminoso rendeu a senhora e a empurrou para dentro do quintal, anunciando o roubo. No mesmo instante, outros três indivíduos armados com arma de fogo e mascarados adentraram o quintal. O filho da vítima, de 34 anos, que estava no interior da casa, saiu num momento também que foi rendido pelos criminosos. Os moradores foram levados, então, para dentro da casa e, a todo momento, os homens afirmavam que ali havia uma certa quantia em dinheiro e eles queriam essa tal quantia. Ao serem informados pela moradora que não havia esses valores, os homens reviraram a residência, roubando, então, R$ 1.500, R$ 500, uma TV, celulares, um tablet e uma mala contendo roupas e sapatos. Os criminosos, vejam só, Luiz, também subtraíram os HDs com as imagens das câmeras da residência. Em seguida, fugiram do local, mas esqueceram o pacote que seria a entrega para o morador da residência. Na caixa, havia o nome de um dos moradores, né, escrito no papel, endereçado àquele endereço. A polícia militar fez diligências, mas não encontrou os criminosos e orientou a família a preservar o local até a chegada da perícia, né, para o colimento de provas e agora a polícia civil investiga esse caso, Luiz. Quer dizer, até o nosso internauta aqui escreveu, olha, não se abre o portão para carteiro, né, se é só a correspondência, de fato ele coloca ali na caixinha do correio, pendura no portão e tal, né. Agora, hoje os correios também trabalham com entregas, né, então aí você tem que abrir, porque são caixas, dependendo do tamanho, você não consegue passar pelo vão do portão nem pela caixinha, né. Agora, uma dica, se é que isso é possível, é que você pergunte antes de abrir, né, do que se trata essa encomenda, porque outro dia, estou falando, porque outro dia bateram em casa, né, olha, aqui é da casa de ração tal. Falei, olha, mas eu não pedi nada na casa de ração, não abriu o portão, fiquei ali a uma certa distância, né, conversando pela fresta. E por fim não era nenhum golpe. A pessoa falou, ah, então acho que marcaram o endereço errado aqui, desculpe e tal, vou voltar na loja para ver certinho, ligar para o cliente e tal. Mas teve um estranhamento, falou, ah, não pedi nada, por que eu vou abrir o portão? Mas é difícil, né, porque os caras chegam uniformizados, né, Chico? Aí te pega no contrapé, né. Exatamente, Luiz. E hoje há outras empresas também que trabalham com entregas. Sem uniforme, né. Sem uniforme, normalmente você recebe o produto. Agora, é importante você sempre estar atento a ligações e não passar o seu nome por telefone, porque se tinha um nome de algum morador da residência, ele conseguiu isso de alguma forma, possivelmente liga, quem está falando, alguém já fala o nome, ah, desculpa, foi engano, de repente é uma possibilidade para ele anotar esse nome e voltar na residência preparado para praticar esse tipo de crime. É muito comum as pessoas acabarem divulgando dados pessoais em redes sociais sem saber. Então nunca saia publicando coisas muito particulares, nunca coloque o seu filho com o uniforme da escola para saber onde ele estuda, são sempre dicas que podem ajudar. E cabe lembrar também que todo mundo tem o direito de pedir a identificação de quem quer que seja, que esteja no seu portão, seja de que empresa for.